A contagem do tempo, nos tempos bíblicos, também não corresponde com a atualidade, com a realidade atual. Então daí teve a ocasião, como está bem previsto na Bíblia, que tem muitas partes do que está escrito, é metafórico, mas que ele andou como um cidadão errante, um cidadão não, porque naquele tempo não tinha cidade, um peregrino errante, um aldeão errante, até encontrar uma cidade onde tinha pessoas habitando, que tanto podiam ser parentes dele, porque como eu disse e repito, que o tempo naquele tempo contava diferente, como também podiam ser outros descendentes de primatas que já tinham também evoluído. Então não tem, é voltar lá atrás, é muito complicado tentar descobrir com quem, porque tem parte que é metafórico, e tem parte que é real, então interpretar essas coisas lá longe, lá atrás, é muito complicado, como é turco, o nome dele? Turquinha. Turquinha, né? Muito complicado, não é questão de fato de resposta, é que se tu vieres fazer um dia falar comigo pessoalmente, que daí eu posso te explicar dentro da visão que eu tenho das coisas que aconteceram, porque são, inclusive, é uma coisa assim muito lamentável, que tem pessoas que se perdem tempo pensando, quer saber quem foi o macaco, que ficou sem rabo, que veio sem rabo primeiro, inclusive, é bom que tu saibas, Turquinha, que eu estudei antropologia, e no estudo de antropologia, deparei-me com antropólogos que se comprasiam, e um dizer que esse aqui é o cadáver do Adão. Encontrávamos, sei lá, na arqueologia, lá na Alemanha, em tal lugar, na Prússia, e aí vinha outro e diz, não, não é o cadáver do Adão, não, esse aqui não é do Adão, e está todo mundo querendo saber onde é que está o cadáver, isso é uma falta de vontade de raciocinar, meu filho, raciocine. Até Adão, quem te diz que o Adão é Adão? Quem que diz que o nome é necessário admitir Adão? A Bíblia diz, está lá na Bíblia, mas só que ninguém tem certeza do nome primitivo, do primitivo homem. Eu só tenho certeza de uma coisa, que eu fui o primeiro macaco que veio sem rabo, isso eu tenho certeza, é que eu sou o começo da humanidade, mas depois de mim, quantos macacos vieram sem rabo? E quantos macacos procriaram? Agora eu fico, sabe, muito triste em ver que tem pessoas que se comprasem, aliás, estão buscando alguma ligação entre os humanos e os alienígenas, tem pessoas que sentem necessidade de provar que existe ET, que existe, sabe, tem uns que deliram, até aparecendo com alguns cadáveres, algumas bonecos de cera, querendo mostrar que aquilo ali é alienígena, depois o tempo desmascarou. Vamos ser realistas, vamos pisar com os pés na terra, meu filho, vamos ver a realidade contemporânea. Você tem pão pra comer na sua mesa, turquinho? Tem? Você tem um bom emprego, você sobrevive bem, você se higieniza corretamente, você leva uma vida saudável, você tem consciência do cosmos, você para pra meditar, você tem tempo para isto? Então raciocine, filho, não perca o teu tempo te preocupando, afinal de contas, em que pede eu já respondi, que veio primeiro o ovo, depois a galinha. Mas não preocupa-te com isto, não tem tantas coisas relevantes para se raciocinar, para se preocupar, eu só estou dizendo isto, porque infelizmente, na minha longa caminhada sobre a terra, 42 anos de vida pública, eu vi tanta gente lucubrando, qual é o lucro que tu vais ter, ou qualquer ser humano que eu vier agora, com essa resposta, qual é o lucro? Lucro que eu me refiro para o teu bem-estar, para a tua saúde, para o teu bem viver. Eu sei que muitos poderão me julgar agora, dizer que o índice está fugindo, não, eu não fujo de perna, só que eu sou realista. Olha, meus filhos, eu gosto de pisar na terra, assim, firme, pisar com os pés na terra, e não ficar lucubrando, delirando, viajando na maionese. Tenho todas a minha parte. Pergunta agora de Lacegadas. Existem outras raças não humanas na terra? Cada um desses pais, laço, raças não humanas, depende do que é humana para ti. Como é o nome dele? Lacegadas. Lacegadas. Parece que estão a tirar um dia para... Existem bípedes, quadrúpedes, existe, mas, humano, o que é humano? O que é um ser humano? Um ser humano é um ser que raciocina, um ser que tem consciência de seus atos, mas existem muitos bípedes que não raciocinam, que não têm consciência de seus atos. Existem muitos, mas não são qualificados por raças, por etnias, são de repente pessoas vestidas como voas, caminhando como voas, falando, mas só que precocemente reencarnaram num imólico carnal humano, e ainda são possuídos, ainda são dotados do instinto bestial preservado, e de vez em quando aflora. Então, se é isso que ele quer saber, existe sim, A maioria esmagadora era para ser quadrúpede. Se é isso que ele quer saber, se isso assusta, assusta. mas a maioria esmagadora se comporta como se fosse quadrúpede, infelizmente, infelizmente. É uma minoria que raciocina, que pensa, que tem ideário, tem noção de lealdade, tem noção do que é viver, infelizmente. Mas o senhor bondoso há de cada vez mais inspirar os habitantes da terra para virem para uma vida natural, disciplinada. Esse é um assunto ainda muito vasto para tratar. Pode falar. Turquim, Inri, existe algum motivo místico para tomar água na garrafa e não de um copo? É interessante, Turquim. Eles são dizendo se é vodka, que é 50 mil. Eu estou tomando água de coco. Então, é aqui, esse aqui, filho, é água de coco. Essa aqui é água normal. Está com sede para beber. Essa aqui é água de coco. Que as minhas discípulas trouxeram aqui para tomar. Que, aliás, é uma forma de alimentar. Agora, essa aqui é água normal. Uma vez, o Darlan John Swinders quis até experimentar para ver se era, quis a cachaça. Meu Deus do céu, eu tenho uma paciência de jó. Eu tenho que ter uma paciência de jó para ligar, porque não existe seringa que chegue para as pessoas que estão sempre querendo achar uma coisa, uma invenção, uma brincadeira, sei lá. Está aqui, que pena que eu não posso partilhar, falar, tá? Próxima pergunta, que uma grelita. Henry, confiar em Deus significa estar aberto para o acaso? Quem confia em Deus nunca está aberto para o acaso. Primeiro, porque o acaso não existe. Quem confia em Deus está sempre conectado com Deus e sempre aberto para a inspiração de Deus e não para o acaso. Não existe acaso. Já o Plutarco constatou isso já há milênios, que o acaso não existe. Nada acontece na Terra por acaso, nem na Terra, nem no Universo. Então, confiar em Deus é importante, mas para confiar em Deus tem que conhecer Deus. Tem que primeiro descobrir Deus. Aí depois que descobrir Deus, confiar nele é uma razão sublime de viver, de existir. Eu não quero viver aqui na Terra nem um segundo, senão só para cumprir a vontade do Senhor. Só que eu conheço o Senhor. Então é isso que eu recomendo, que descobrir o Senhor é a maior forma de poder confiar nele. Porque eu confio só no Deus que fez os homens. O Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo. Eu não confio no Deus que os homens fizeram. Isso que eu quero chamar bem a atenção. Descubra o Deus que fez os homens e confie nele. Ele é o único que não decepciona. Estabeleçam a simbiose com ele e viverás mesmo aqui na Terra cheia de curvas perigosas. Muito feliz. Eduardo, Inri, a nova ordem mundial ocorrerá antes ou depois da hecatombe nuclear? É óbvio que depois, porque por enquanto o mundo está numa desordem, uma desordem. Depois da hecatombe nuclear, os seres humanos começarão a conscientizar-se de Deus, começarão a compreender que estabelecer uma simbiose com Deus não é um sacrifício e nem um pouco opcional. É uma necessidade imperiosa. Então, é isso que eles vão descobrir. Que é descobrir a necessidade de ter uma simbiose com Deus no dia a dia. Até porque, como ele é onipresente, onisciente, onipotente, querendo ou não, estarei sempre conectado com ele. Então, não é uma questão de opção. Porque Deus é onipresente. Se ele não fosse onipresente, você poderia optar. Mas não tem opção. Sem ele, ninguém vive. Ele está vivificando cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Sem ele, o sangue coagula e a vida exaure no corpo de qualquer ser vivente da Terra. Bom, pessoal, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Voltando, pessoal, a próxima pergunta é do periquito ateu. Henri, qual a sua opinião sobre os círculos nas plantações? São realmente sinais vindos do cosmos? Círculos? Nas plantações. E qualquer coisa na televisão? Foi aquilo que a gente viu na televisão, ouviu? esses desenhos, assim, diz que é crop circles. Não sei. Crop circles. Eu não posso opinar, sinceramente, eu não posso opinar, eu só opino por coisas que eu vi, porque eu vi uma vez seis que eu vi. Quando nas plantações fica assim, aquela coisa. Parece que queimou, assim, formam-se desenhos, círculos quadrados. Não, eu não vou responder porque eu não vou inventar nenhuma resposta, não respondo com evasivo, eu só respondo o que eu sei, o que Deus, meu pai, me mostra. O que eu não sei, eu não opino. Eu vi uma vez, rapidamente na televisão, uma coisa, uma coisa meio esquisita, que é isso que conseguiu, parece que é isso que conseguiu, mas eu não tenho uma resposta. Eu só vou responder. Aí também, nisso a testar a minha sinceridade, minha honestidade. Não vou dizer, ah, isso, esta vez foi um ET, que passou. Não, eu não vou opinar uma coisa que eu não posso opinar, não sei, não vi. Eu vi, mas não vi o que foi feito. Eu conheço coisas bem estranhas. Já contei uma vez aqui sobre o que aconteceu lá em Sartre, no Uruguai, que um homem que precisava enganar a muitos, ele inventou que vinha um helicóptero, sei lá, um aparelho, uma aeronave lá, e fazia todos os animais dele ficarem empanados, paralisados. E eu depois descobri que era fraude. Então, agora eu não posso opinar sobre as coisas que eu não vivi, pessoal, não estava ali. Eu sei que existe. O que chamam de disco voador, os órgãos não identificados, sei que existe. Só que sei que não é de ET, é arma de guerra, assim como existem aparelhos de detectar. Como tem aviões atualmente sem piloto. Não é que derrubaram... O vetro magnético. Hã? É. O vetro magnético. Exatamente. Agora, eu lembro recentemente, eu fiquei sabendo que derrubaram uma vila lá na Líbia, que não tinha piloto. Então, eu não posso, telegliado, enfim, eu não posso opinar sobre algumas coisas concernente a tecnologia que eu não conheço. Agora, vamos dar uma mudançazinha no nosso clima aqui, já que as perguntas que estão vindo são tão exóticas, então não custa botar mais uma coisa exótica no ar, não é? Esta semana, o Rafinha Bastos, para aqueles que não conhecem, a TV Bandeirantes esteve aqui, e gravou uma música junto com as discípulas, e está no ar já, entende? uma música que fala sobre o reino deus, sobre o filho de deus que vos paga. Como é que é o nome da música? Como fazer para achar essa música? Explica para ele. Henri Cristo, versão mística, Friday, Rebecca Black. Isso. Quer dizer, uma música, uma nova música, uma nova versão, que fala sobre a minha missão. Ừ. Então,